Vem aí, direto de São Paulo, príncipe da música romântica de Du Soares ao vivo! Solta aí! Vai! Banda, Di! Sei que você vai me ligar, me desculpe se eu não lhe atender, o motivo você já sabe qual é. Nela está por perto, nela está por perto, a minha mulher. Se acaso ela atender, por um descuido ou um vacilo mesmo, diga que foi ligação errada. Respire fundo, seja uma atriz, ela não pode nem sonhar que sou feliz, com você do meu lado. Não quero confusão, não quero brigas, não posso perder a titular. Fique tranquila, amanhã é um novo dia, e um novo encontro podemos remarcar. Não adianta ficar brava, amor, não adianta me xingar. Eu já lhe falei mil vezes, ela é a mãe dos meus filhos, ela é a titular. Não adianta ficar brava, amor, não adianta me xingar. Eu já lhe falei mil vezes, ela é a mãe dos meus filhos, ela é a titular. Sei que você vai me ligar Me desculpe se eu não lhe atender O motivo você já sabe qual é Ela está por perto Ela está por perto A minha mulher Se acaso ela atender Todo descuido ou um vacilo meu Diga que foi ligação errada Respire fundo Seja uma atriz Ela não pode nem sonhar Que sou feliz Com você do meu lado Não quero confusão Não quero brigas Não posso perder a titular Fique tranquila Amanhã é um novo dia E um novo encontro Podemos remarcar Não adianta ficar bravo Amor Não adianta me xingar Eu já lhe falei mil vezes Ela é a mãe dos meus filhos Ela é a titular Eu já lhe falei mil vezes Ela é a mãe dos meus filhos Ela é a titular Dino Suárez Dino Suárez Solta a cara Vai, vai Dino Suárez Por que? Solta a cara Para o mundo Sosa Saia Fique tranquila Para o mundo Que é akit Fique tranquila Para o mundo CoП 意 de que que Saia Saia E T T Ter Ve A anting Is